Caro cidadão, o local do crime é a área física onde é praticado o crime. Quando ele ocorre, vários vestígios são deixados no local e é com base nesses vestígios que as forças policiais dão início às investigações para determinar quem foi o autor e responsabilizá-lo judicialmente. Por essa razão, caro cidadão, não mexa em nada para não contaminar prováveis evidências e comprometer as investigações. A medida a tomar é comunicar aos efetivos da polícia que são, em regra, os primeiros profissionais de segurança pública a chegar no local do crime. Eles vão proceder o isolamento do local, verificar se há vítimas e delimitar a área adequada. O perito criminal tem a responsabilidade de analisar e catalogar tudo o que foi produzido no local, assim como determinar a área geográfica exata da ocorrência e o valor que cada vestígio tem para a investigação. Sempre que estiver num local onde ocorreu um crime, já sabe, não pegue em nada. Chame a polícia. Um conselho do Ministério do Interior, Governo de Angola.